Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Crochés Fab. Hoje vamos trabalhar num laço que não tem a parte de trás, que não se enrola, é só aquilo que se vê à frente. Eu queria um laço que não fosse tão cheinho para fazer um gancho e achei que este seria o padrão ideal. Trabalhar neste padrão é muito, muito fácil, por isso é acessível a qualquer pessoa que tenha começado a fazer crochê, quer há muito tempo ou há pouco. Vamos então começar por fazer uma laçada inicial, enrolar a linha à volta do dedo, tirar esta argola formada, com a linha principal passar por dentro da argola e puxar. Se agarrarmos nas duas pontas e puxarmos as duas, vamos fazer então uma laçada, que é a laçada inicial, ajustável, ao tamanho que nós queremos e já está. Agora, vou dar o pormenor da agulha, da linha não tenho grandes pormenores. A agulha é um tamanho de 4,5, US size 7, para quem é inglês. E eu estou a trabalhar numa linha bastante grossa, como estão a ver, é mais fácil de fazer e de se ver no vídeo. Vamos então começar por fazer 10 correntes. Desculpa eu estar a falar em português em inglês, mas assim é mais fácil e evita eu ter que fazer anotações em inglês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Agora que já temos as 10, vamos fazer uma extra para subir, para funcionar como ponto. So, this extra chain will count as the first stitch and counting from the needle will start from the second from the needle. Então, vamos começar a trabalhar na segunda corrente a contar da agulha. Vamos então a trabalhar com ponto baixo, single crochet, em inglês. E o que temos que fazer é 1 por cada corrente que fizemos anterior. We'll have to make a stitch for every chain we have. And, basically, this is it. This is what we'll do for 10 rows. E, basicamente, o que eu estava a dizer em inglês é, basicamente, isto é o que vamos fazer nas próximas 10 voltas. Trabalhar um ponto baixo por cada volta. Peço desculpa se estão a ouvir barulhos de fundo, mas, como somos todas as donas de casa, eu estou a tratar da roupa e estou a fazer o vídeo ao mesmo tempo. I'm sorry for the noise on the background, but we are all probably working housewives and I'm just doing the laundry today and filming this video for the YouTube channel. So, this chain that I've just done will count as the first stitch. E esta corrente que eu acabei de fazer agora vai contar como o primeiro ponto. And will work not on this one, but on this one. And this is what we do. Single crochet all the way around. Se quiserem um laço mais pequeno, trabalhem com uma linha mais pequena. Eu estou a trabalhar com esta para ser mais fácil de ver. Vamos, então, contar quantos pontos é que temos. Eu acho que devemos ter nove. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. E vamos introduzir aqui. This is the last stitch. Estou apenas a dizer que este é o último ponto desta volta. E que temos que apanhar as duas partes. And we have to grab the two bits to make the whole stitch. Aqui está. And this is it. This is the second row. Now we go up a row. We turn the work. Subimos uma volta. E viramos o trabalho. Continuamos a fazer o que fizemos até aqui. Vamos continuar por dez voltas. Eu vou fazer fora de câmera. e vou voltar quando estiver tudo pronto. Para continuarmos, então. I'm going to go off cam and do the remaining rows. I mean, sorry, rows. We'll have to have ten. So, by the end of number ten, I'll be back and I'll tell you how to finish the little bow. I'll be back and do the little bow. So, we'll be back and do the little bow. We'll be back and do the little bow. So, we're going to go off. So, we're going to go off. Obrigado.